One Punch Man, soco 113, o passado do Imperador Mendigo revelado e aquele que lhe deu os poderes God finalmente aparece. Seria ele a ameaça final, além disso o Máscara Doce encontra o seu pior inimigo em detalhes incríveis que talvez você tenha deixado passar e eu vou mostrar pra vocês agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, hoje o One Punch Man, soco 103, aquele review maroto do capítulo, que foi um capítulo muito bom, a partir desse ponto o arco da Associação dos Monstros só vai melhorar. Galera, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que vai vir agora pela frente se você só está acompanhando o mangá, vem muita coisa boa e a arte do Murata é sempre uma grata surpresa. Aliás, acabou de sair aí um one shot, um volume único feito aí pelo Murata, muito bom, já dei um confere, vale a pena você conferir também. Bom, eu estava pesquisando algumas coisas interessantes, eu notei que houve algumas diferenças entre os capítulos 47 ao 109 do mangá em relação ao webcomic, que foram bem sutis, mas a partir do capítulo 109 tem sido um tanto quanto parecidos os quadros, posicionamentos e designs. Então eles estão seguindo bem parecidos a partir do soco 109. Uma coisa a ser ressaltada, mas quando aparecer coisas novas eu tento separar aqui e colocar no ar pra vocês. Aliás, Saitama tem dois movimentos chave neste arco a partir desse ponto, a partir desse capítulo. Mas a maioria do foco agora é para o resto dos heróis da classe S. Considerando aí que todos os personagens são super divertidos de se ler e ver, as coisas só começam a arrumar para o ápice desse arco. Bom, o capítulo começa mostrando o corpo terrivelmente mutilado, mas em regeneração, do Zombieman. Ele pergunta ao Imperador Mendigo que tipo de poder era aquele que ele possuía e como seus ataques funcionaram. Ele fez isso principalmente como uma maneira de ganhar tempo para que o seu corpo pudesse se regenerar. Mas mal sabia, Zombieman, que ele conseguiria uma informação extremamente valiosa para o futuro da humanidade. O Imperador começa então a contar a sua história, a história dos seus poderes e principalmente a sua triste jornada de vida. Ele diz que até um mês atrás ele estava morando em um parque. Era sim um morador de rua, ele perder o emprego, fora expulso pelo seu senhorio, distanciara-se de toda a sociedade humana e começara a viver como um eremita. Ele se lembra de ter sido forçado a dançar nu na frente de seu chefe na festa de boas-vindas de um novo funcionário, apenas para ser demitido no dia seguinte por assédio sexual. Um dia contemplando o céu, o ressentimento que ele sentia pelo seu chefe e as outras coisas pareciam não importar mais. Para ele, a terra era maior que qualquer estrutura feita pelo homem e o céu era mais brilhante que qualquer luz artificial. A humanidade era uma existência insignificante e a grande terra era tudo. O Imperador viu seu verdadeiro lar como a própria terra, que era mais grandiosa do que qualquer mansão feita pela mão do homem. Então um dia o Imperador teve uma percepção de mudança de vida, uma epifania. Ele percebeu que os humanos abandonaram todo o ecossistema da mãe terra e construir prosperou sobre novas regras autofabricadas. Ele pensou quão tolos eram esses humanos. E foi quando ele chegou a uma conclusão de que estava sendo pisado por esses seres tão tolos. Ele não podia mais suportar a realidade disso. O que o deixou com vontade de tirar a sua própria vida. Para ele, a morte era a única maneira de retornar à verdadeira convivência com a mãe terra. E olha só, o mangá não incluiu aqui um painel da webcomic do Imperador Mendigo deitado no parque. Enquanto ele olhava para o céu e tinha toda essa epifania. Eu sinceramente, eu queria esse painel aqui desenhado pelo Murata. Ele deitado ali olhando para o céu era lindo. Algo tão simples, mas muito significativo. Mas enquanto ele pensava em tirar sua vida, uma entidade aparece para ele. Uma entidade chamada Deus. Que diz que a opinião do mendigo sobre os humanos estava totalmente correta. Mas ele não precisava morrer por isso. Ele disse que lhe daria poderes e que ele deveria saber o que fazer com esses novos poderes. Bom, Deus aqui se parece muito com o da webcomic. Parecendo algo humanoide, com apenas o vento e mini-organismos formando uma rede muito parecida com veias e artérias. O Imperador então diz que o seu poder é um poder divino, concedido a ele pelo próprio Deus. E a razão pela qual ele foi escolhido foi porque ele sabia que a resposta era que os humanos eram uma existência prejudicial ao planeta. E que chegou a hora para ele destruir a totalidade de sua existência. Bom, esse monólogo do Imperador, galera, é até pesado. Como eu disse, foge bastante da comédia característica da série. Wan disse que as habilidades de luz do Homem Vacina, aquele que aparece no início da série e do Imperador Mendigo, são o mesmo tipo de poder. O que nos leva a crer que talvez o Homem Vacina seja também uma criação de God. Ele pode criar esses seres e lhe conceder poderes absurdos. Porque além disso, se você perceber, ambos falam sobre a mãe e a natureza, sobre a terra. Então há implicações pesadas de que Deus ou God está por trás destes tipos de monstros. Um ser capaz de criar monstros do nível dragão. Aliás, eu já fiz um vídeo sobre God. Se quiser saber mais, eu deixo o link aqui no card. Dá um confere, é um vídeo bem legal. E aqui uma coisa muito curiosa, galera. O Sub-Man pergunta a ele por que ele acreditava que a entidade era Deus. Ele pergunta se tinha uma identificação. Enquanto pensava que a situação era ruim, porque o seu corpo não tinha terminado de se regenerar, ele fez essa pergunta. Ela lançou essa pergunta para o mendigo. E saindo desse monólogo pesado do imperador, eu pensei que essa pergunta do Sub-Man era sobre metafísica ou algo religioso. O Sub-Man estava perguntando se esse Deus tinha um ID. Você sabe o que quer dizer? Um ID, um Ego, um Super Ego. Tentando confirmar se esse Deus era puro e imparcial. Para ser confirmado como um ser celestial. Mas não, não era nada disso, era apenas uma piada sobre se ele realmente tinha uma etiqueta com o seu nome. Depois eu ri muito como isso funcionou perfeitamente. Bom, temos então dois seres humanos dotados de incríveis poderes. O Sub-Man recebeu o dom da regeneração pela ciência e o imperador mendigo lhe foi dado o dom da destruição pelo sobrenatural conhecido como Deus. A boa e velha luta entre ciência e religião retratada aqui de forma sutil e imperceptível. Wan e Murata realmente são geniais. Bom, a cena então muda para Máscara Doce. Que parece um cantor de K-Pop, diga-se de passagem. Bom, ele é um Idol afinal né? E ele diz que de acordo com a mensagem do Samurai Atômico, havia outro garoto mantido e cativeiro. Ele então acha que a batalha levará mais tempo do que ele havia imaginado. E que as coisas que ele planejou para o futuro, como por exemplo uma entrevista ou cantar uma música, tinham que ser canceladas. E tudo isso acontece enquanto ele segura a cabeça de um monstro que ainda está viva. E essa cabeça o guiava pelo labirinto da associação. Eles então chegam a uma sala e Máscara pergunta a cabeça do monstro que ele carregava o que estava na frente deles. A cabeça diz que estes são os dispositivos usados para nutrir as células monstros coletadas de Orochi. E que eles tem a capacidade de transformar seres humanos em monstros terríveis como já vimos. Máscara Doce então acha que eles deveriam apenas eliminar o maior de todos, Orochi, para parar a sua produção. Mas o chefe disse que tal coisa não é possível. Orochi é poderoso demais. Um diálogo interessante galera. Eles disseram que a produção de células de monstros não pode ser destruída a menos que Orochi seja destruído. Ou seja, isso pode significar que Orochi está vivo. Sim, eu espero que ele esteja sim. Porque mesmo aquela luta entre ele e Saitama sendo muito boa. Eu ainda quero saber mais sobre ele, principalmente quem ele é e o seu passado. Aliás, eu espero que se concretize os planos iniciais de Orochi lutar contra Tatsumaki. Era um plano original da série. E além disso, todos os heróis de classe S entrariam nessa luta. Então aposto nas minhas fichas que sim, Orochi não morreu ainda. Aqui as coisas ficam interessantes. O Máscara Doce não sei que ele pode derrotar qualquer oponente que ele não teme nada. Então ele destrói todo esse equipamento. E eu gosto muito das cenas de movimento para a luta feita aí pelo Máscara Doce. São muito legais. Mas a marca aqui certamente é a arrogância dele que será questionada um pouquinho mais pra frente. Aliás, o universo de One Punch Man é realmente questionável o que é o significado de ser um herói. Máscara Doce é um elitista narcisista odioso que usa sua força e parece ser bem popular e conseguir o que quer por conta disso. Aposto com você que tirasse toda a sua popularidade, ele nem iria querer ser um herói. Ele apenas faz o trabalho de um herói porque isso aumenta a sua imagem e permite que ele seja condescendente entre os outros. Ele mata monstros, sim, mas muitos outros também o fazem sem querer ou precisar de fama e popularidade. Como, por exemplo, Silver Fang ou Moomin Rider, nosso cavaleiro sem licença. O herói protege os outros e luta quando ninguém mais o fará. Mesmo que isso signifique morrer no final. Bom, no fim, o cavaleiro sem licença é 10 vezes mais herói do que o Máscara Doce. E após destruir o equipamento, o Máscara Doce escuta uma voz vindo no fundo do corredor e ele pergunta à cabeça quem era, o que era aquilo. E algo se move rapidamente em direção ao Máscara Doce. Era um dos executivos. Ugly Führer, que nome bizarro. Mais um para o hall de nomes criativos. Eu simplesmente adorei como as calças de Ugly Führer foram rasgadas quando ele chutou a cabeça do monstro pra cima. O interessante é que ele é praticamente idêntico à sua versão da webcomic. Todo mundo está recebendo mudanças sutis como o Imperador Medico parece um ator, né? Mas o Führer aqui é praticamente a arte do ano webcomic. O Führer é um Ugmon ou Yugmons, né? Que são humanos que são transformados em monstros porque os seus olhares causam problemas sociais. Isso acaba acumulando ódio em todos os seus corações e os transforma em monstros. Sua força como seres misteriosos é influenciada diretamente pelo horror que os seus corações emanam. E o Máscara Doce percebe que a batalha não pode ser vencida por ele. Porque quando ele vê extrema feiura, ele começa a tremer e não é mais capaz de se mover. Como assim, galera? O ponto fraco do Máscara Doce é literalmente alguém ser feio. Ou seja, eu consigo derrotar ele facilmente. Esse capítulo eu gostei, foi muito bom. O andamento foi ótimo. Eu fico curioso agora com o próximo porque a porrada vai comer solta entre todos os Classe S ali presentes. Em 20 palavras ou menos, o ápice do arco dos monstros começa a ser formado. Galera, é isso. Esse capítulo foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado também. Deixe seu pequeno review aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, likezão, compartilha, chama os amigos aqui para o canal. Assiste o vídeo de God, tá muito legal. E é isso. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui. Tchau.